Em Arasatuba a preocupação é com a leishmaniose. Você viu aqui no SBT interior que uma mulher morreu essa semana vítima da doença. A Prefeitura intensificou os trabalhos de combate ao mosquito palha que é transmissor da leishmaniose. O primeiro caso de leishmaniose visceral em humanos identificado no estado de São Paulo foi em 1999 e justamente em Arasatuba. Até aquele ano não havia registros da doença no sudeste do país. Mas desde então os casos têm aumentado. Essa doença tem um potencial de morte grande. Se ela não for diagnosticada a tempo e tratada no tempo devido ela pode matar realmente como aconteceu. Karina Kajimoto de 39 anos morreu em Arasatuba vítima da leishmaniose. Ela deu entrada na Santa Casa da cidade no dia 6 de fevereiro com sintomas que indicavam dengue hemorrágica. Mas a suspeita logo foi descartada depois da realização de exames. A confirmação da leishmaniose ocorreu dois dias depois da paciente dar entrada no hospital. A transmissão da doença acontece de forma rápida e na maioria das vezes a vítima pode demorar meses para apresentar os sintomas. O mosquito pica o cachorro contaminado e ele faz o ciclo dentro do mosquito e depois esse mosquito torna-se contaminante e pica o indivíduo. E o tempo de incubação no ser humano pode ser muito prolongado. Então às vezes semanas a meses de tecido picado é que ele começa a ficar doente. A única maneira de prevenir a leishmaniose é combater os criadouros do mosquito palha. Eles se reproduzem fezes de animais e outros materiais orgânicos, como folhas de árvores e lixo doméstico. O centro de controle de zoonoses tem intensificado o trabalho de casa em casa. Mas ainda é preciso que os moradores se conscientizem da gravidade do problema. O que a gente orienta é para estar eliminando todo tipo de criadouro do quintal, no caso da leishmaniose, como fezes, frutos em decomposição, folhas em decomposição. Então a gente tem que deixar assim tudo limpo mesmo o quintal, eliminar todo tipo de criadouro mesmo. A gente observa que além do mosquito palha, que transmite a leishmaniose, tem o Aedes aegypti, que transmite a dengue. E tem também outro inimigo aqui da região, que é o escorpião. Resumindo, todos esses casos, cabe muito a questão do seu papel aí dentro de casa. Deixando quintais limpos, fazendo aquele monitoramento constante na sua casa para evitar a proliferação dos insetos e também do animal peçonhento. O Poder Público faz a parte dele, mas conta muito com quem está aí do outro lado também me assistindo.